E lembrando, rapaziada, no dia 10 de setembro, uma sexta-feira, lançamento do NBA 2K22 lá na Twitch, ao vivo. Eu vou estar na velha geração e também na nova geração vendo tudo, tirando todas as dúvidas, vendo o build, vendo o parque, vendo tudo que tem de novo no NBA 2K22 a partir das 5 horas da tarde, 17 horas aí, do dia 10 de setembro. Não esqueça também que eu vou fazer um sorteio do NBA 2K22 pra qualquer plataforma do ganhador. Então, cola lá no link da descrição, o JPSTV na Twitch, lançamento do NBA 2K22, dia 10 de setembro, a partir das 5 da tarde, valeu? JPSTV na Twitch Salve, rapaziada! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e chegamos aos playoffs da NBA! Eu sei, estamos muito perto do lançamento do 2K22, inclusive, eu acho que eu botei no começo do vídeo, né? Lançamento do 2K22 no dia 10 de setembro, lá na minha live, na Twitch, JPSTV, beleza? Bom, estamos aqui com um vídeo especial, tá? Serão aí os vídeos até aonde eu chegar nesses playoffs vão ser vídeos especiais, certo? Trata-se, então, do primeiro round dos playoffs da NBA. Bom, como eu tô gravando aqui antes de jogar, eu não sei se eu vou conseguir passar esses playoffs do primeiro, do segundo round, se eu vou chegar na final. Então, sempre que eu passar do round, vai ser um vídeo completo do round aqui, por volta de 25 a 30 minutos, e eu espero que vocês gostem. Vamos enfrentar o Cleveland Cavaliers, né? Esse, então, é só as últimas semanas do 2K21, e nós vamos finalizar aqui a carreira do CS em vídeos especiais dos playoffs da NBA. E não esqueça, né, cara? Lá na Twitch, JPSTV, lançamento do 2K22 na sexta-feira, 5 horas, tá, rapaziada? Então, não esquece, hein? Como é que terminou a temporada, ó? Terminamos aí com 2 jogadores, é, melhor jogador do mês, né, cara? 4 melhores jogadores da semana, All-Star Game, enfim, não foram tantos prêmios, mas tá bom. Vambora! Ah! Vamos começando os playoffs da NBA. Vocês sabem, né? É sempre muito especial quando a gente chega nos playoffs. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui o Atlanta pra final de conferência, no mínimo, né? Que é onde o Atlanta chegou aí na NBA real, foi na final de conferência. Vamos ver se a gente consegue, Triang, Collins tá ali, Bogdanovich. Vamos ver se a gente consegue chegar, pelo menos, na final de conferência aqui com o Atlanta. Os playoffs da NBA vai começar, hein? A bola vai pro alto! Vambora! 2x12 aqui já, o jogo rolando, os trabalhos já foram iniciados. Que isso, Kevin Logg? Enlouqueceu. Kevin Logg, Kevin Logg tá maluco. Vambora! Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque, já foi embora! Sai! Sai daí! Que cravada monstruosa pra começar os playoffs! Vocês já sabem, esses... Esses são os playoffs da NBA! O início do jogo já foi muito bom, 4 pontos já pro CS. Eu tô animado... Ô, ô, ô! Vambora, Triang! Triang! Meu Deus! Se ele vier bem, hein? Vamos ver. 9x7, Cleveland jogando bem aqui. Ai, não esperava esse passo. Eu tava fazendo movimentação, mas eu não pedi esse passo. Eu não pedi Greenlight! Eu não pedi esse passo. Se lembrando, vai ser um vídeo especial. Não esqueçam de seguir lá na Twitch, né, cara? Na Twitch, no Instagram. Por lá tá tendo muito conteúdo de NBA 2K, que vai além aqui do YouTube, rapaziada. Então não esqueçam de seguir, hein? Vambora! Olha a marcação! Olha a marcação! Pirulitou! Vambora, vambora! Que bolinha! Que bolinha! Vamos pro show! Showtime! Eu não canso! Eu não canso de falar! São os playoffs da NBA! Tem que ter show! Vambora! Olha lá, bola ladinho! Quase que roubou o Drummond! Lembrando que aqui é o time ainda antes das trocas da NBA! Opa! Ah! Takeover! Duplo takeover ativo. Vamos pedir uma Aiso. E tô com takeover de slasher, né? Eu vou pra dentro. Crossover! Crossover! Crossover na bandeja! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Time out! 19 pontos já pro CS! Os playoffs da NBA é sempre uma maravilha, né, rapaziada? Eu espero que a gente consiga aqui fazer um especial maneiro pra vocês dos playoffs, né? Round a round! Eu vou ficar no banco aqui no terceiro ou quarto? Vambora! 56 a 48! Vitória parcial do Cleveland! Cleveland já abriu uns trabalhos aqui melhor do que eu tava esperando! Bola lá dentro! A marcação do Kevin Love não tá boa! Não tá boa! Passe curta aqui do Bogdanovich! Vamos pedir a parede aqui, ó! Calma! Pro outro lado! Drummond mesmo! Ah, Drummond! Ah, Drummond! Não tem como! Não vai marcando no período e não vai dar certo, não! 75 a 67! Eu vou ter que aqui... Dá uma... Ah! Eu não tava esperando! Ah, rebote! Eu fui um... Não! Eu fui tentar pegar o rebote... Foi culpa minha! Culpa minha! Culpa minha! Trey Young! Trey Young! Vem trazendo o Trey Young! Calma! Se escurou! Jogou bem a bola! Vamos pedir aqui, ó! A parede do Collins! Já fui! Já fui! Já! Sai daí, Collins! Sai! Collins! Collins! Faz o trabalho certo! Olha o Trey Young! Pra cima ali do Sexton! Que bolinha do Trey Young! Green Light! Bola pra três pontos! Vambora! Os trabalhos aqui... Iniciando... Nos playoffs da NBA! Meu Deus! É, o tiro aqui tá trocado... O jogo tá muito bom... Eu não esperava nada diferente, né, cara? Até porque, como eu já falei... São os playoffs, né? Eu não acredito que isso aconteceu, cara... Eu tô aqui olhando pra tela, rapaziada... Sem acreditar que eu expulso... 85 a 75... Jogo 1 dos playoffs da NBA... E o CS foi ejetado... Com problemas por falta... Faltando oito minutos... Jogando em casa... Perdendo por dez... É... Primeiros playoffs dele, né? Olha aí, ó... Vai acabando o jogo... E vai ser vitória de Cleveland! Vitória de Cleveland... No primeiro jogo dos playoffs... Da NBA... Meus amigos... Por essa... Ninguém... Esperava, né, cara? Que vitória de Cleveland... Em Atlanta! Não dá tempo pra pensar... Vamos embora pro segundo jogo da série... Depois de uma derrota... No primeiro jogo... A torcida ainda tá acreditando... Foi o primeiro playoff do CS... Então, assim... Primeiro jogo de playoff da carreira do moleque... Ele foi ejetado... Foi expulso... Mas tá pronto... Tá pronto... Deu uma declaração na mídia... Que tá pronto pro segundo jogo... Vamos embora... E esse jogo tem que ser um pouco diferente... Tem que ser um pouco diferente do primeiro... Bora no... Bola no corner... Olha ali o Kevin Love... Ele veio... Na presença... O Kevin Love... Soltou no Sexton... É, o time do Cleveland... Veio disposto... A jogar bem... Embora o Cleveland tenha sido a oitava seed... É o oitavo melhor time do Leste... Passe picado... Olha o contra-ataque... Sai daí... Kevin Love... Eu tô falando que vai ser um jogo diferente... Kevin Love... Olha o contra-ataque... O passe picado do Trae Young... A bola rápida no CS... E ele cravou na cabeça do Love... Vambora... Vai ter que ser aqui... Uma pegada diferente... Segundo jogo... 1x0... Pô... Meu Deus... Os caras não erram, né, velho... Cleveland começando mais uma vez aqui bem... O segundo jogo... Olha o passe... No CS... Pra 3 pontos... Olha o Sexton... Tentando sair na dupla marcação... Bola lá dentro... O Drummond... O Drummond vai castigando... Vai castigando... Nossas trocas de marcação... 15x11... Vai jogando bem o Cleveland... E vai iniciando mal aqui... Os playoffs pro momento, né... O Atlanta... Bola no corner... Pra 3... Take over... 14 pontos já pro CS... Ele chama ali... Na participação... Ele tenta passar... E força na Dunk lá dentro... Ele tá nele... Ele tá bolado... Ele tá puto... Tá querendo aqui... Um empate na série... Bola no McGee... Essas trocas de marcação... Da defesa... Do Atlanta aqui... Não tá dando muito certo... Toda hora tá sobrando... Um big... Do Cleveland sozinho... E eles tão castigando... Dentro do garrafão... Ainda com o take over... No giro... Ele foi pro move... Acertou o mid-range... Segundo quarto... 51 a 45... Vitória parcial do Cleveland... Olha a bola curtinha aqui... O McGee... Larry Nance... Soltou lá do outro lado... No... Sede... Osmond... Bola pra 3 pontos... 57 a 49... É hora aqui do moleque mostrar... Por que que ele é diferente... Ele tem que entrar na partida... Passa ali com... Com o Dun... Olha o Dun... Soltou aqui curtinho... Vai pedir a bola de volta... 7 segundos... 6... 5... 4... Pediu a parede... Veio a parede... Ele infiltrou... E foi pra Dunk... Ele teve que ir pra jogada individual... Teve que ir pra dentro... Chegamos no placar... Low post... Ai meu Deus do céu... Turnover... Turnover... Contra-ataque no Sexton... Bola pra 3 pontos... Eles não tão errando... O Cleveland vai jogando certinho... Vai jogando basquetebol garoto... Basquetebol moleque... E vai ganhando aqui... Olha o passe... Olha o passe lá em cima... Bela passagem... Bela passagem... Bela conexão na área... 7-4... 7-5... Conseguimos voltar no placar... Olha lá... A jogada pra cima do Larry... Nem se muito rápida... Não deu muito tempo... E... O jogo... Equilibradíssimo... Aqui o segundo jogo... Do primeiro round... Dos playoffs da NBA... Conferência Leste... Eu me distraí um pouquinho... E ganhei uma bola de 3 na cabeça... Isso aí é foda... Jogo bom... Jogo bom... Jogo é jogado... Eu tava pensando que ia ser um jogo mais tranquilo... Porque... Fomos o primeiro do Leste... Olha, olha a jogada... Olha que jogada... Olha que jogada... Jogada... A sexta é falta... Eu tava pensando que ia ser um jogo... Um round tranquilo... Porque... Uh... Pirulito roubado... Pirulito roubado... Pirulito roubado... Pra confirmar o serviço... Porque nós fomos o primeiro do Leste... E o Cleveland o oitavo do Leste... Então... Foi o time mais fraco... Se quando ficar pros playoffs... E eles estão jogando bem... Aqui a base do Cleveland vai jogando bem... Olha o Kevin Love... Olha o Kevin Love como tá castigando... Olha o Kevin Love como tá castigando... Trey Young... Bela bola... Com o takeover... Chamando o Collins... Chamando o Collins... Um passo pra trás... Muita calma... Mais um... E foi pra dentro no crossover... Na infiltração... Olha o Jordan... Kevin Love... Mais uma... Não acredito... Não caiu... Não caiu... 9-2-85... Viramos... Trey Young... 45 pontos já... Para o CS... Ele tá... Nervo... Ele tá... Mordido com o primeiro jogo, né? Pra não falar puto, né? Pra não falar palavra puto, né? O homem quer jogo... Olha o passo... Osmond... Olha o... Não, o Drummond não vai resmessar... O passo lá dentro... Kevin Love... Pra cima do Collins... Kevin Love... Nossa, o Kevin Love tá... Olha o Sexton... Querendo fazer uma gracinha... Soltou no Drummond... A marcação chegou... No corner... Pulei bem... Meu Deus do céu... 97-92... O jogo vai ficando aqui... Perigoso... Pra falar o mínimo, né? Vem a parede... Conseguiu passar... E foi pra dunk... Tem que forçar a jogada... Ficou no 2 minutos e meio... Fez o fake... Olha lá... Passou o Trey Young... A bola é nele... Olha o Trey Young... Sendo bem o corpo... Foi pra bandeja tranquilo... 105-92... Vai abrindo vantagem... O time do Atlanta... Pra empatar a série... No primeiro round... Dos playoffs... Da NBA... Olha o Sexton... O Clemens tá querendo... Fazer uma gracinha... É aí que mora o perigo... Olha o Sexton... Meu Deus... Que defesa... Trey Young... Que bolinha do Trey Young... Que bolinha do Trey Young... Vai vencer o Atlanta... 107 a 99... No segundo jogo... Dos playoffs... Da NBA... Round 1... Da Conferência Leste... Primeira... Vitória do Atlanta na série... Empatando a série em 1 a 1... Agora a série vai pra Cleveland... Pra dois... Jogos... Seguidos... Bom jogo aqui... Do CF... Hein... Bom jogo... Uma olhada rápida aqui... 53 pontos... 24 pro Trey Young... Ele citou 33 bola... O Trey Young citou 17... Muita gente pede... Ah... Deixa o Trey Young jogar... Cara... Ele não tá acertando nada... Tá muito difícil... Esse jogo ele foi bem... Uma rápida... Olhada aqui... Nos playoffs... Até o momento... Ó... Brooklyn... Abriu 2x0 no Miami... Boston Celtics... 2x0 no Toronto... 2x0 Orlando... No Philadelphia... E a série empatada aqui... É entre Cleveland... E Atlanta... Do outro lado... Golden State abriu 1x0... Contra o Memphis... Denver... 2x0 no Utah... 1x1... Portland... E Dallas... E Lakers... Vai perdendo pro Clippers... Olha o Lakers e Clippers... Logo no primeiro round... Hein... Vambora... É especial... É vídeo do round completo... Jogo em Cleveland... Nos playoffs... Na NBA... Aqui também... Casa cheia... Casa cheia... Porque é o seguinte... São os playoffs... Perdeu... Tá fora... Então a torcida vem apoiar... O terceiro jogo do primeiro round... Da Conferência Leste... Entre Atlanta e Cleveland... A bola vai subir... E vamos pra mais um jogo... Trey Young... Trey Young... Faz um misterinho... Pra cima da marcação... O jogo ainda... No zero... Pediu a parede ali do Collins... Olha o CS... Passou... O Collins... Pediu na passagem... A lei up... Conexão feita... O jogo começa bem... O jogo começa... Disputado... Olha o Sexton... Mudança na defesa aqui... Agora... Tentando proteger o garrafão... Do jeito que dá... Olha o Drum... Trey Young... Vamos ver se o Trey Young... Entra mais animado nesse jogo... Capelinha... Soltou no Bogdanovic... Faz a passagem... Pediu a parede... Olha o Capelinha... Fez a parede de novo... E passou... Olha o Trey Young... Que bolinha do corner... Greenlight... Para três pontos... É... Mãos amigos... O jogo vai ficando sério aqui... Jogo bom... Playoff... Climinha gostoso aqui... Pede ali... Olha o Trey Young... Vai pedir a passagem... Olha o Trey Young... Ele foi embora... O Trey Young... No passe... Olha o CS... Que tranquilidade... Que tranquilidade do homem... Vambora... Sexton... Ele chama ali... Olha o Sexton... Chamou uma defesa... Olha o Drum... No rebote ofensivo... Olha o Drum... No rebote ofensivo... Ele tá bem né... Ele tá bem nesse rebote... Pra jogar dentro do garrafão... Olha o Trey Young... Passe... Na linha de três... Para três... 31 a 16... Início avassalador aqui... Do Atlanta... Jogando fora de casa... Pela primeira vez... O Cleveland parece... Ter entrado um pouco assustado né... Com muita responsabilidade... Jogando aí... Contra o primeiro do Lash... Olha a bolinha... Olha a bolinha do Trey Young... Vamos pra três pontos... Vamos pra três pontos... Do CS... Vocês viram que eu tirei... O release né... Cara... Tirei o release... Porque não tava caindo nada... Com o release aqui... Eu acabei tirando... E eu tô tendo mais confiança... Pra arremessar agora... Olha o CS... Passe lá dentro... No Collins... Pra Dunk... Vambora... Takeover... Troy Young... Teve uma... Bela parede ali... Não foi nada... Tão boa assim... Mas... Teve uma parede... Olha a screen veio... Step back... Greenlight... 20... Pra três pontos... Depois que eu tirei o release... Rapaziada... Eu fiquei com muito mais... Confiança... Pra arremessar... 49 a 24... Um placar aqui... Elástico... No primeiro tempo... Do terceiro jogo... Olha o Drummond... O Drummond tá assustado... E vai ser chamado pro banco... 49 a 24... Que vantagem... Que primeiro tempo aqui... Antes do Halftime... Olha o Bogdanovich... Já chamou a parede... Fez ali a escolha... Usou a screen... Voltou... Tá tentando aqui... Jogada individual... Step back... Veio... Na linha de três... Meu Deus... Que isso... Olha o fake... Passou a bola ali... Vai pedir a parede... Proteção pro Trae... Young... Na bola de três pontos... 65 a 38... Olha... A pontuação do Cersei... Já... No terceiro quarto... Bola no John Collins... Depois de perder o primeiro jogo... É o seguinte... Depois de perder o primeiro jogo... 26 pontos aqui... Para... Meu Deus... Alguém pula no ano... Gente... 71 a 42... 30 pontos de vantagem... 29 né... Olha ali no giro... Foi pra dentro... Foi pra dentro... E agora sim... 30 pontos de vantagem... Para o Atlanta... É meus amigos... Depois do primeiro e do segundo jogo... Equilibrado... Primeiro nós perdemos... Segundo ganhamos ali... Numa virada no último quarto... Olha... Essa jogada... Calma... Não... Ah... Era o passo contra a perna... Leigo... Fui pro banco... E dificilmente eu vou voltar aqui nesse terceiro quarto... Né... Dificilmente eu vou voltar nesse terceiro quarto... 73 a 42... Uma vitória aqui de 30 pontos... Provavelmente não vou voltar... Voltei aqui no último quarto... Faltando 8 minutos... A vantagem ainda é muito grande... O Cleveland não conseguiu cortar... Muito do placar... Olha... Na infiltração... E foi pra bando... Desde ali... Protegeu muito bem a jogada... 89 a 61... O Cleveland assustado... Nas cordas... O Atlanta jogando muito bem aqui fora de casa... Vai virando a... Ah... Olha aí... Olha o que eu tô falando... Olha o que eu tô falando... Fui pro banco e não vou voltar... Né... Aqui é uma vitória... Parcial... De 30 pontos... Por volta de 30 pontos... O treinador não precisa arriscar a minha volta aqui... O treinador... Não precisa arriscar a minha volta... Acho que os caras aí podem segurar o placar... E vamos já pro quarto jogo... Né... Bela vitória aqui do Atlanta... Então tá aí... 96 a 68... Vitória do Atlanta fora de casa... O Cleveland... Eu não sei... Preciso dar uma olhada... Mas deve ter sido uma das menores pontuações dos playoffs... 68 pontos só no jogo do Cleveland... Muito bem marcado... Depois do primeiro jogo que nós perdemos... Que tudo deu errado... Voltamos pra série... 2x1... Uma olhada rápida aqui... Não mudou muita coisa... O Brooklyn abriu 3x0... O Philadelphia venceu o jogo... Viramos contra o Cleveland... Do outro lado... Lakers empatou... 2x1 Dallas no True Blazers... 2x1 Denver no Utah... Golden State abriu também... 2x0 no Memphis... Vambora... É... Tá gostando? Mais um jogo... Um vídeo especial... Round incompleto... Round completo aqui pra vocês... Vamos meus amigos... O quarto jogo da série... Dos playoffs da NBA... Conferência Leste... A bola já vai subir... Não tem muito papo... Não tem muito tempo... Pra trocar ideia... Vambora... Lá vem o... Osman... Tá marcado... Fecha a porta pra ele... O C... Ai meu Deus do céu... Que bloque... Que bloque maravilhoso... Vambora... Contra-ataque... No rebote... Tem que montar... Tem que montar nesse contra-ataque... Não, não... Meu Deus... Meu Deus... Bloqueado... Rebote... Uh... Meu Deus... Que começo de jogo maluco... 10x8... Olha que levantada de bola... Do Trae Young... Vai liderando aqui a dupla... Olha a marcação do Trae Young... Ai meu Deus... Olha o Collins, cara... Quem que o Collins tava marcando ali... Que eu não vi... 12x11... O jogo vai ser equilibrado aqui... Diferente do terceiro jogo, né... O Atleta vai ganhando por 2x1... Olha o Trae Young... Bate na massa, garoto... Bate no Trae Young... O Collins pega a bola lá dentro... CS dá aquela enganada... E faz a infiltração... E vai pra Dunk... Depois do giro... Roubado... Perulito... Perulito roubado... Da mão da criança... Olha o Trae Young... O mola nele... A bola no Trae Young... Doente action... 16x11... Vai abrindo vantagem aqui... Finalmente... O Atleta é perulito roubado... Pirulito roubado... Ah, não... Não... Olha o passe no Collins... Como é que essa bola passou ali... Cara, eu apertei o botão sem querer... Sem querer... A bola passou... E vambora... Chris Dunn... Chris Dunn... Olha o Chris Dunn... Que bolinha... Greenlight... Pra 3... Vambora... Olha lá... Olha o... Olha o... Ai meu Deus... Tá completamente sozinho... Ai... Chega aí... Completamente sozinho... Vai tentando animar aqui o Cleveland... Vai tentando animar... O que é que tem como... Você tá fazendo uma gracinha... Duplo takeover inclusive... Duplo takeover inclusive... E foi pra enterrada no Showtime... 10 pontos de vantagem... Nossa Senhora... Nem vou falar nada... Nem vou falar nada... Nem vou falar nada dessa defesa aí... Vambora... Vamos chamar mais aqui... Aiso... Aiso... Takeover... Takeover de... Shot Creator... Calma... E voltar... Step back... Step back... Pra 3... Olha o Rondo... Baixo da massa, garoto... Rondo... Que bolinha... 1 pra 3... Greenlight... Pra 3... Meus amigos... Depois que eu tirei aqui o release... Perdi a vergonha de arremessar... Olha... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu... 57 a 39... Vai abrindo aqui perto de 20 pontos aqui... De vantagem... Pra abrir mais uma vitória fora de casa... Vamos tentar manter esse placar... Olha o Osmar... Meu Deus cara... Era a minha marcação... Calma... Pede a passagem aqui do... Collins... Olha o Collins... Calma... Essas bolas são sempre... Sempre um problema... Cross over... Step back... Foi pro outro lado... Conseguiu passar... E foi pra bandeja... Tranquilo... 64 a 46... Olha o Rondo... Perdi a bola... Eu sei que tá pedindo aqui a Screen... Mas muita calma nessa hora... A Screen veio... Bateu na massa... Olha o Rondo... Devolveu... Na linha de 3... Pra 3... Duplo marcação... Bola lá dentro... Bola lá dentro... Cheguei meio atrasado... Deu aro... Vambora... Vambora... Acelera Rondo... Rondo... Beleza... Jogo de minha quadra... Vamos pedir a parede... Vamos trabalhar na Screen... Vamos trabalhar na Screen... No Step Back... No Step Back... Green Light... Pode ser aqui o recorde de bola de 3... Quando tem roubado a bola aqui... Mais uma... Olha... Calma... 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 Caraca... Eu fiz uma jogada aqui... Que encaixou de forma perfeita... Que eu nem... Eu nem tive a cara de pau de ir... 80 a 55... Olha a bola no Drummond... Olha a bola no Drummond... Quase que ele foi bloqueado... A defesa jogou muito bem... 80 a 57... Vai vencendo aqui... Muito bem... O Atlanta... E depois do primeiro jogo... O Cleveland não conseguiu manter o mesmo ritmo... Meu Deus... O que você está fazendo... Olha essa jogada... Olha o Trae Young... Quase que ele foi bloqueado... Olha essa jogada... Sexton soltou no Kevin Love... Kevin Love está bem apagadinho... Hoje... A bola de 3 pontos... Mais uma bola de 3 pontos... O Dante Action... Nem eu sabia que ele reinversava tanto assim... Meu Deus do céu... 20 pontinhos de vantagem aqui... Olha o Trae Young... Olha o Trae Young... E olha o Trae Young abusado... Aí ele gosta... Vai terminando o terceiro quarto... Eu estou no banco aqui na verdade... Faltar 3 minutos... Mas eu não devo voltar nesse terceiro quarto aqui... Então... Para mim já é final de quarto... Vamos ver se eu consigo voltar aqui... Olha... 9 a 72... O time está jogando muito bem... Olha aí... Mesmo sem mim... Olha a vantagem que o time segura... Voltamos aqui no último quarto... 99 a 77... A vantagem ainda é a mesma... Trae Young chama a jogada... Passe do Trae Young... Foi para dentro do garrafo... Foi para dentro... Sai daí... Kevin Love... Meu Deus do céu... 102 a 70... Ai meu Deus... Olha o Kevin Love... Olha... Vai fazer falta... Sabia que ele fazia falta... Olha... Que cara... Essa defesa do garrafo... E eu que fui para o banco... E eu que fui para o banco... Eu que paguei pela leiguice da defesa... Não é treinador... Está tranquilo... Tranquilo treinador... Tranquilo... Olha o placar... Eu voltei aqui no finalzinho do jogo... 137 a 115... Olha esse placar... 32 pontos aqui... Para o CS... Ele chama na jogada individual... Vai chamar no low post... Vai chamar no low post... Sacudiu a criança... Fade away... Olha essa jogadinha... Cara... Olha que coisa linda... Esse tipo de jogada... Ele congelou o cara... Ali na... Na sacudida... No low post... Olha esse placar... Olha que bizarro... Cara... E eu mal joguei no último quarto... 40 segundos... 40 segundos... Para finalizar o jogo... O passe ali na ali... Vai acabar... Acabou assim... Mais uma bola de três... Será? Não... Deu aro... 143 a 117... Olha... Essa vitória do Atlanta... Fora de casa... Duas vitórias seguidas do Atlanta... Fora de casa... Na casa do Cleveland... Abrindo 3 a 1... Na série... Para voltarmos... Para... Atlanta... Voltarmos para casa... Com 3 a 1... E aí sim... Quem sabe... Poder finalizar a série... Mas não está nada ganho ainda... Até porque... Temos que lembrar... Que o Cleveland ganhou um jogo... Na nossa casa... Bom... O resultado é até o momento... Que a gente esperava... Fomos o líder da Conferência Leste... E o Cleveland... O oitavo... Colocado da Conferência Leste... Uma olhada nos playoffs... Uma olhada nos playoffs... Olha aí... 3 a 0... Golden State... 2 a 2... Utah e David... 2 a 2... Dallas e Portland... Também... Lakers virou... 2 a 1... No Cleveland... Do outro lado... 4 a 0... Para o Boston... Em cima do Toronto... Já passou... 4 a 0... Brooklyn... Então... Segundo round... Boston e Brooklyn... 3 a 1... Para a gente aqui no Cleveland... E 2 a 2... Philadelphia e Orlando... Então vambora... Esse que pode ser o último jogo dessa série... 3 a 1... Para o Atlanta... Em cima do Cleveland Cavaliers... Que já chegou muito longe... Vamos falar a verdade... Né cara... Esse Cleveland passou em oitavo... Nós varremos a Conferência... E varremos a NBA... Terminamos aí... Com um dos melhores times da Liga... E perdemos o primeiro jogo em casa... Então... Vamos finalizar essa série aqui... Rapaziada... Vambora... Vambora... Triangue... Já solta aqui para a Bruce Trabalho... Jogando de amarelo hoje... Jogando com o uniforme aqui... Diferenciadinho... Olha a passagem do... Capelinha... Para a Bruce Trabalho... Olha o Collins... Pede bola o Collins... Aqui para a passagem... Vem aqui no... Na ISO... O Drummond... Cara... Só se nascer de novo... O Drummond... 8 a 0... Iniciando daquela maneira... Olha o Triangue... Olha o Triangue... Pode passar Triangue... Se quiser... Se quiser... Greenlight... Para 3... 11 a 0... Meus amigos... Dá para... Meu Deus... Não deu nem para fazer a piada... Eu ia falar que dá para sentir... Que dá para ver as perninhas tremendo... Dos jogadores do Cleveland... Os caras não encontraram resposta... Depois do segundo jogo... Olha o Triangue... Olha o Triangue... Ele também está abusado... 21 a 10... 21 a 10... Vamos chamar a parede... Ela veio... Bate na massa garoto... Olha o passe... Na devolução... Eu vi falta hein... Já foi para o banco... 23 a 10... Vamos só organizar isso aqui... Vamos só jogar... Né... Com todo respeito ao Cleveland... Mas a gente precisa passar... Desse primeiro round aqui... Da Conferência Leste... Rapaziada... Precisamos disso... Olha o passe... Um belo passe... Ninguém se mexe cara... Ninguém faz uma... Olha isso... Oh... Sai... Sai daí... Meu Deus do céu... Olha aqui... Jogada... Ele foi para o giro... Foi muito rápido... Para cima ali do Seguinoso... Que não percebeu... E foi para a Dunk... Esse... Esses são os playoffs... Da NBA... Olha o Triang... Triang está soltinho... Olha como ele vai... Olha como vai na bandeja... Boa cabelo de boneca... Estamos jogando bem... 40 a 26... Triang está bem também... Vamos varrer... Vamos varrer os caras... Vamos tirar os caras logo... Desses playoffs... Ai meu Deus do céu... Passar a defender... Fica difícil... Meu Deus do Drummer... Muito chato... Bela defesa... Boa... Vambora... Acelera o Triang... Vem, vem, vem... Vem, Triang... Vem, Triang... Triang... Mas está difícil... Marcação no corner... Olha o Kevin Love... Olha o Kevin Love... Se desesperou... Meu Deus... Kevin Love... O que foi isso, cara? O Kevin Love ficou maluco... Fake... Calma... Meu Deus... Que jogada maravilhosa... 15 pontinhos para o homem... A marcação subiu... Meio atrasada... Mas teve um rebote... Acelerou o Capelinho? Acelerou bem pra caralho... Acelerou muito bem... Acelerou muito bem... Não acredito... Quarta falta... Meu Deus do céu, cara... 46 a 31... Foi assim que a gente perdeu o primeiro jogo, né? Foi em problemas de falta meu, né, mano? Meus problemas de falta... Eu acabei saindo... Tudo bem que a gente já estava perdendo aquele jogo... Mas eu saí faltando muito tempo no último quarto... Fui ajetado... E o Kremlin venceu o jogo... Não pode acontecer a mesma coisa aqui... Senão eles podem... Ai, meu Deus do céu... 46 a 33... Fui chamado pro banco com problemas... Com falta, né? 20 pontinhos de vantagem... Que defesa... Vambora, que defesa... A bola veio... Olha que passe... Calma, Trey, Trey, Trey... Segura, segura, segura... Segura... No giro... Greenlight... 70 a 48... Agora é curtir... Agora é curtir o finalzinho do jogo... Trey Young... Passe curtinho... Devolvi a bola nele... Ele queria a parede do outro lado... Mas a parede veio nessa... Ele conseguiu passar... Devolveu... Olha a tabelinha... Step back... Na linha de 3... Pra 3... Como tá jogando, hein... Como tá soltinho, moleque... E nem tá pontuando tanto assim... Nesse jogo o time tá jogando demais... O time tá jogando muito... E perde a parede... E perde a screen... E chama a Aizu... E chama a Aizu... Foi pro crossover... Foi no giro... Conseguiu passar... Foi na força... Foi LeBron James... Jogada de LeBron James... 7,962... 7,962... Tenta gastar o relógio... Tenta gastar o relógio... E passa... O passe é curtinho... Conseguiu o rebote ofensivo... Trabalhou... Devolveu... Calma, vem fazer a screen... Vamos recomeçar... Vamos tudo de novo... Nossa, o giro saiu errado... Calma... Calma... Segura... Step back... Foi no crossover... No giro... Meu Deus... Cozinhado... Cookie... Cozinhado... Olha... Meu Deus, cara... Essa dame com ele não ia ser acertando... Olha o Rondo... Dos dois lados... Calma, ninguém... Calma, calma... Calma... Step back... No mid... O range dali... Dali ele não erra, né? 83,62... E vai terminando aqui... Meu Deus... Eu tava esperando o passe no corner... Lá vem... A screen... Ele trabalhou... Segurou no low post... No giro... No fade away... Caiu mais uma no fade away... 91 a 74... Olha o Troy Young... Olha o Troy Young... Passou... Fez curtinho... Pediu a screen... A screen veio... Ele conseguiu fazer a passagem... Foi pra enterrada ali... De costas... Vambora... 93 a 80... Deu uma animada aqui o Cleveland... No último quarto, hein... Olha o Troy Young... Deu uma animada o Cleveland... E baixou... E baixou pra 13, né... Meu Deus... Nossa Senhora... 10 pontos, hein... 10 pontos de vantagem... 1 minuto e meio... Será? Olha a defesa... Olha o Sexton... Bola no Kevin Love... Não quis arriscar... Bola nele agora... Kevin Love pra 3 pontos... Kevin Love... Bola pra 3 pontos... Olha o Trey... Trey Young... Não... Trey... Não... Que isso... Da onde que veio essa bola, Capelinha... Olha o Capelinha, mané... Olha a marcação... Olha a marcação... Kevin Love... Cheguei... Atrasado... Foi Greenlight... Meu Deus do céu... Lance livre aqui... No Trey Young... Seguinte... 99 a 93... Se tivesse mais um... Dois minutos aqui... Eu acho que esse Cleveland chegava, hein... Fui pro banco... Fui pro banco... E eu espero que o time consiga... Garantir essa vitória... Collins foi pro banco... Capelinha também foi pro banco... Trey Young tá batendo o lance livre aí... Se eu não estou enganado... Bogdanovic... O Rondo também tá aqui no banco... Meus amigos... Vai acabar o jogo... E vai ser vitória do Atlanta... Vai ser vitória do Atlanta... Não tem jeito... Fim de papo... 100 a 93... Vitória do Atlanta em cima do Cleveland... Passamos aí para o segundo round... Dos playoffs da NBA... Da Conferência Leste... Que vitória... Depois de perder o primeiro jogo... Foi complicado... Perdemos o primeiro jogo... Sim... O Cleveland venceu muito bem... Mas não conseguiu manter a força... Então se você tem... Caso você tenha gostado... Não esqueça de fazer aquela avaliação... Sempre com o seu like e o seu comentário... Que é muito importante... Valeu... Fui... Tchau, tchau...